Oi gente, boa tarde. Tudo bem com vocês, pessoal? Tô indo buscar a ração do Ozi, que ontem eu esqueci, né? Esqueci de pegar a ração do Ozi ontem. Eu vim pegar os remédios do Miguel, lembra que eles iam renovar as receitas, né? Já aproveitei e vim renovar, peguei as receitas renovadas. Olha o que é remédio do Miguel ali, ó. Ah, eu tava sem sacolinha, joguei tudo aí no chão. E vim pegar um pouco de ração do Ozi, eu comprei aqui, mas tô achando que ele não vai gostar dessa ração. Entendeu? Tô pegando vocês de outro ângulo. Eu comprei um adaptadorzinho, que você coloca atrás da capinha do celular e você consegue segurar. Achei legal pra caramba. Aí você pode, né, ir pro celular pra lá, pra cá. Então, vou até ali naquele outro rapaz, que eu não gostei muito dessa ração, não. Não achei legal, não. Mas, enfim, né, vou comprar uma outra e vou misturar as duas rações, né? Então, aproveitei, vim no dentista, já fiz lá um proceder. Uhul, o cara tá dando mó ré aqui na minha frente, ó. O cara tá dando mó ré aqui na minha frente, espia. E eu vou lá no outro rapazinho comprar a ração que eu tenho costume pro Ozi, né? Não adianta querer comprar que você não conhece. Comprei só meio quilo. Agora eu vou lá, compro um quilo de uma ração boa, que eu tô acostumada a dar de salmão pra ele. E mesmo sem a ração boa, o Ozi tem que comer com alguma coisa. Você não pôr alguma coisa na raçãozinha dele, ele não come, não. Ah, aquele senhorzinho, ó. Coitado, que eu sempre ajudo ele, ó. Na volta eu vou ver se eu dou um trocadinho pra ele. Sempre eu ajudo ele, mas é... Esse dia eu ia subindo a ladeirona, lá parei. Parei, dei uma ajuda pra ele, agora ele me conheceu. Mas eu vou aqui pertinho, eu vou e volto, rapidinho. Só vou pegar a ração do Ozi, que eu não peguei ontem, né? Ó, a estrada tá boa, ó, tá vendo? A estrada tá tranquila, ó. Pra lá tá boa, pra cá também tá boa. Então, graças a Deus, fui no dentista, fiz lá um proceder que eu tinha que fazer, né? Ó, falei que não vinha, acabei vindo comprar a ração do Ozi aqui, ó. Comprei mais meio quilo lá no outro rapaz, perto de casa. Falei, ó, deixa eu ir até lá embaixo, vai. Uh! Vai que é tua, Tafarel. Então, pessoal, é isso aí. Hoje fiz uma correria de novo com a dos remédios do Miguel, né? Remédio, dentista. Agora faltou a ração, falei, ah, deixa eu ir lá comprar, vai. Não adianta, o Ozi tá acostumado com essa raçãozinha aí, parece que é salmão. Lá na outra menina, onde eu tosava o Ozi, só tinha de carne. E uma ração que eu não tava acostumada a dar, né? Falei, não, eu quero ração pequenininha. Aí ele achou uma lá bem pequenininha, ó. Essa é bem pequenininha, mas é de... Ai, será que eu tenho algum trocado pra dar pra aquele senhor, coitado? Sempre eu dou um dinheirinho pra ele. Mas eu também é de solcada, né? Que eu paguei o dentista. Essas rações eu comprei no dinheiro, mas deixa eu ver aqui, deve ter um dinheirinho, né? Eu sempre dou uma ajudinha pra ele, coitado. E ele veio passando pra cá, né? Eu mostrei eles pra vocês, né? Vamos dar uns trocadinhos aqui, vamos ver o quanto que tem aqui de trocado. Minha vizinha pediu pão, eu não quis pegar o dinheiro. Falei, não, depois você me dá. Ah, dá pra dar assim um trocadinho aqui pra ele. Dá pra dar um trocadinho legal, coitado, que ele anda isso aqui... Ai, meu Deus, será que é ele que eu tô vendo ali? Ai, senhora amada, eu não abri nem o vidro. Pera, gente, acho que é ele. Deixa eu ver se é ele, vou abrir o vidro e vou dar. Eu já paralelo com ele. É ele mesmo, coitado. Isso aqui não vai me deixar nem mais rica, nem mais pobre. Pra ele é uma grande ajuda, né? Oi, oi, tô, tô, tô. Ai, caracoliz, caracoliz, pega aí. Amém, tchau, tchau, tchau. É esse senhorzinho que eu ajudo sempre ele. A gente tem que sempre ajudar o seu próximo, né, pessoal? Tadinho, sempre que eu vou eu ajudo. Eu pensei que eu ia achar ele aqui pra cima. Mas achei ele aqui pra baixo. Sempre que eu posso, assim, parar, eu buzino, ele vem. Aí o pessoal vê que tá dando uma ajuda, dá uma maneirada. Ih, esse aí tá mal pingaiada, meu. Ui, é mal pingaiado, óbvio. Eu falo, aqui é um perigo, viu, pessoal? Você tem que andar atento aqui. Você não pode vacilar, não. Vacilou, cachimbo cai, hein? Vacilou, cachimbo cai. Agora eu vou passar naquela menina simpática, agradável. Eu não vou pegar pão, não. Eu tenho pão lá, tenho meio saco de pão. Mas eu vou pegar pra minha vizinha, né, que ela pediu. Ah, de repente eu vou levar uns pãozinhos de leite, né? Pãozinho de leite eu gosto. É, vou levar meia dúzia de pãozinho de leite. Ai, meu Deus do céu. Sai daí, homem, do meio da rua. Ô, o cara para a moto no meio da rua. Ó, vocês vão subir junto comigo aqui, tá? Ai, caraca, eu esqueço. Põe a mão na câmera, ó. Vocês vão subir esse ladeirão aqui. Vocês vão subir essa ladeirinha comigo, tá? Nós vamos subir, pessoal. Nós vamos subir a ladeirinha aqui, tá bom? Vamos subir a ladeirinha. A ladeirinha. Eita, eita, vasqueira no pé da goiabeira. O que tem de... Olha a ladeira aqui, ó. Vou passar esse cara aí, porque ele tá muito devagar, viu, pro meu gosto. Vai, meu filho, pisa aí, Ayrton. Pisa aí, Ayrton, pisa. O cara não quer pisar e o cinto tá me enforcando. Legal esse adaptadorzinho de mal, viu? Deixa eu dar uma seta aqui. Vai vindo um atrás de mim. Aí tá longe, mas é bom avisar, né? É bom sempre a gente avisar. Chegamos naquela criatura agradável, simpática. Será que tá aberto? Parece que tá fechado. Ah, não, tá aberto. Ainda bem, se não ia... Não, apesar que tem pão aqui pra cima. Tá aberto, ó. Vou correr lá, pegar os pãezinhos e já volto já, já. Olha a situação do banco. Olha os remédios onde eu coloquei, ó. Não tinha sacolinha e eu joguei tudo aí. Agora eu recolho lá em cá. Olha que remédio do Miguel que eu peguei hoje. Isso aqui é a ração do orso. Isso aqui é o pão da vizinha. Que eu falei, quer pão? Ela falou, quero. Esse é o meu de leite. Aqui é a ração do orso. Tem uma estalha ali jogada, né, pessoal? Aí eu vou jogando tudo aí. Esqueci de levar a sacolinha pra pegar os remédios do Miguel. Falei, ah, tá tudo embalado, né? Não tem problema, não. Chega lá, você passa um paninho úmido em tudo, né? Um paninho com álcool. Aí eu deixo eles tudo separadinho. Uxi, esse carro aí me atrapalhou, viu? Olha a ladeira aqui, ó. Olha a ladeirona aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo? Uhul! Aí esse negócio aqui não é bom, não, viu? Sai toda hora da mão esse negocinho que a gente tem que segurar. Não é legal, não. Muito pequenininho, né? Acho que é pra pôr no meio dos dedos. Eu não sei pôr. Então tá meio complicado. Acho que é no meio dos dedos que a gente põe isso aí. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Ai, no meio dos dedos. Oh, meu Deus do céu. No meio dos dedos. Entendeu? Aí você vem aqui, ó. Outra ladeira aqui pra subir. Outra ladeirinha. Ai, credo. Aqui só tem ladeira, pessoal. Deus me livre. Que lugar que eu vim amarrar meu burro, né? Quase 40 anos atrás, né? Agora eu paro aqui, ó. Tem outra ladeira aqui pra subir. Pode passar. Pode passar. Dá passagem pro menino, né? Ai, esse cinto meu é horrível, pessoal. Horrível, pessoal. Ai, tá subindo uma moto aqui. Deixa eu esperar. Exterçar aqui o volante. Porque esse volante é duro, né, pessoal? É aquele volante duro. Ô, uma moto na minha frente. Cara, cê é maluco? Ai, que cara doido, meu. Na minha frente. O cara veio na contramão. Ó, quase que ele dá de frente comigo. Só faltava, né? O cara dá de frente comigo. Ah, por favor, hein? Pelo amor de Deus. Uma moto, dá de frente com o carro. Tá na contramão. Ele tava na contramão. O danado. Pronto. Aqui eu paro pra ver se eu tenho visão, né? Aí eu exterço aqui, ó. Estamos chegando já, pessoal. Estamos chegando em casa de vez. Estamos de volta pra casa outra vez. Ó, uma grelinha aqui, ó. Ó o que eu dou comidinho, ó. Pus ele pra dentro, ó. Você tá me indo porquíssimo, maguelo. Aqui tem água, tem comida. Ó, que judiação, ó. Tão vendo aí, pessoal? Ele é tão neguinho. Ele é tão pretinho. Que não dá nem pra enxergar o gatinho. Ó ele aqui, ó. Vou pegar ele pra vocês verem, ó. Ó. Ele fica aqui, ó. Ele pede comidinha todo dia. Agora eu pus ele aqui. Vamos ver se a dona dele vem reclamar, né? Vamos ver. Ai, gente. Esse celular caiu várias vezes. Olha como eu tô vermelha. É de vir da rua. Mas já tô aqui em casa, graças a Deus. Agora é só tirar a cela aqui de dentro do carro, né? Aqui as raçõezinhas. Aqui as raçõezinhas. Aqui as raçõezinhas. Aqui é o pãozinho de leite que eu comprei. Ixi, preciso pegar uma sacolinha pra levar todos os remedinhos do Miguel. Vou mostrar tudo pra vocês o remédio do Miguel. Um monte. Olha o que é remédio que tava faltando. Mas, na verdade, tava faltando só esse aqui, ó. Pro Miguel. Esse aqui, ó. Os outros, esse aqui eu ainda tenho. Esse aqui eu ainda tenho várias cartelinhas. Esse aqui eu comprei. Falei pra menina que eu não tinha pego. Ela falou, ah, mas aqui tá marcando que a senhora pegou. Falei, não, eu comprei. É o remédio da pressão, entendeu? Ó, aqui tá as receitas novas, né? Que eu não posso perder. Aqui meu pãozinho de leite que eu fui buscar. Aqui as rações do Ozzy, ó. Já tirei a máscara aqui pra lavar. Peguei o gatinho. O gatinho, olha como eu tô vermelha. É do sol, pessoal. Fica dentro do carro, ó. Que horror, né? Meu Deus do céu. O gatinho tá aqui, ó. Meandre, eu vou deixar só ele aqui. Essa parte aqui do quintal. Os outros vão ficar lá. Porque ele não se deu bem, não. Ele não gostou, não. O tiçãozinho não gostou. Olha só que horror. Tomei banho, a hora que eu saí, ó. Já vai ter que jogar mais uma aguinha pra dar uma refrescada. Tirar essa roupa preta. Olha o neguinho aqui, ó. Tá vendo? Esse é o neguinho, pessoal. Deixa eu ficar aqui com vocês um pouquinho. O que foi, neguinho? Olha ele aqui. Eu vou mostrar de novo pra vocês. Será que vocês vão ver? Olha ele aqui. Ele é bem magrinho, ó. Que foi? Vem, tição. Esse é o famoso tiçãozinho. Raçãozinho, ó. Não sei se vocês estão vendo. Estão vendo aí o tição? Tição, aqui tem comida, tem água. Na verdade, os donos dele moram aqui na frente, viu? Mas a mulher deixou ele pra fora. Dia e noite, judiação. Eu cheguei, ele tava deitadinho aqui no canto do portão. Aí a vizinha teve que espantar ele pra cá, onde eu pus a raçãozinha. Mas a hora que eu cheguei, a ração tava cheia de formiga. Eu vou deixar ele nessa parte aqui, né? Ele vai chorar, perturbar. Mas eu acho que se ele tiver com a barriguinha cheia, né? Com água. O que foi? Vamos ver se a mulher não vem reclamar que o gatinho dela tá aqui, né? Porque a outra vez eu prendi ele, mas o portão tava com a tela toda arregaçada. Ele saiu pra fora. Simplesmente ele voltou pra casa dela. Ele não quis ficar aqui, não. Que foi, filho? Vou pegar ele aqui. Ele tá miudinho, gente. Mas ele tá bonitinho, ó. Ó, eu não sei se é fêmea. Eu tô achando que é gato. Né, filho? É, eu deixei a Bianca lá dentro. Vou entrar com os remédios. Ai, gente, vou ficando por aqui. Nossa, como eu tô vermelha. É o sol. Vou ficando por aqui. Tchau, um beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Até a próxima live, se Deus quiser. Até o próximo encontro. Tchau! Tchau! Tchau!